Um belo 2023 para toda a nação tricolor ligada no canal João Bahia, o canal de torcedor Começo 2023 da mesma forma que eu terminei 2022, que é mendigando a sua atenção, mendigando aí o seu like, a sua inscrição e a sua ativação do sininho para não perder nenhuma das notificações Mendigando também a sua inscrição para realizar uma meta pessoal que é chegar a 21 mil antes do Bavi, que é o meu aniversário Então faltam 28 dias para o Bavi e 500 e lá vai fumaça inscritos para 21 mil Me deem, por favor, por favor, esse presente Quero começar o vídeo fazendo um agradecimento especial a você que colou aqui no canal João Bahia durante o ano de 2022 Passamos por muita coisa juntos, é verdade? Passamos por péssimo desempenho no baiano, final de pandemia, uma agonia tremenda nos nossos corações Tivemos aqui números que eu me orgulho de ter, mais de 1.248.000 visualizações Graças a vocês, chegamos aí com mais de 5.000 inscritos em um ano Poxa, muito obrigado, de coração, mais de 107.000 horas assistidas Isso é fruto do trabalho e fruto também do carinho que vocês têm para conhecer produtor de conteúdo Agradecer, agradecer pelos apoios por conta da gente ter quase perdido o canal e vocês estarem comigo Agradecer por quando a gente teve aquele problema com a polícia, com o isolamento acústico, vocês estavam comigo Agradecer que quando teve jornada, vocês estavam comigo, os melhores públicos desse canal foram em jornadas Campeonato Baiano, Copa do Nordeste Vamos tentar repetir a fórmula do ano de 2022 Que deu bastante certo Ajudar e pedir a Deus que o Bahia consiga Estando aniversariando hoje, esse sendo o primeiro vídeo do dia Nos dar boas notícias para que a gente possa trazer boas novas A Nação Tricolor Importante demais Agradecer a você que é inscrito A você que não é inscrito e que assiste o conteúdo A você que deixa o seu like É importante demais o seu like A sua curtida O seu comentário O seu compartilhamento Você falar do que a gente está falando por aí É importante Por quê? Porque traz engajamento, traz novas pessoas Agradecer a quem ajudou financeiramente o canal Muitas pessoas ajudaram financeiramente com Pix, com Superchat Sendo membro, dando valeu demais Poxa, gratidão Se puderem, continue Se não puderem, tudo bem Ajudem de outra forma Dobrando o engajamento Mandando para as pessoas Fazendo com que o fruto do trabalho Bem feito Seja recompensado Com mais visualizações E com mais crescimento Agradecer demais A vocês que deram esse incentivo Ao canal João Bahia Muito obrigado De verdade Eu queria falar sobre Luchero Porque eu trouxe a informação De que ele poderia Vir ao Brasil E tem uma proposta E o Twitter bombou nos últimos dias Porque o Luchero do Vélez Ele O do Colo-Colo Perdão Ele parece ter destino certo Eu vi em algumas páginas Que ele se retirará do Colo-Colo E ele irá para um clube do Brasil Existe a grande possibilidade De ele vir para o Fortaleza Que é um dos nomes fortes Na disputa Ele tem interesse O seu agente Em melhorar o seu contrato No Colo-Colo Mas É muito Ele pede algumas coisas Que Vai ser difícil Para a equipe Melhorar o seu contrato Ele pede Para melhorar Lá no No Colo-Colo Ele quer Aí O agente dele Quer que ele deixe o Colo-Colo As condições Que ele quer Segundo Apurou O Dele Albo Junto com o representante Que ele está insistindo Que ele quer aumento de salário E bônus Por gol marcado Talvez 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 Se o Colo-Colo Abrir o bolso O Luchero Nem saia Do Chile E fique por lá mesmo Uma pena Porque o que eu gostaria de ver o Luchero Aqui no Bahia Seria um excelente jogador É um bom Um bom atacante E seria um cara Que daria Aquela testa com o Everaldo Pela nove Tricolor Sete horas da manhã No momento da gravação Desse vídeo O Bahia O Bahia Não soltou Nada Provavelmente Quando eu acordar Depois do Bahia Depois do estagiário Acordar A gente deve ter Alguma novidade Com relação A alguma Contratação Ou algum anúncio Do clube Mas Eu andei pesquisando E a janela De transferências O período De inscrição Para jogadores Internacionais Foi confirmado Pela CBF Para o dia Dez de janeiro Ou seja O Bahia Estreia no campeonato Baiano Com jogadores Que vem De fora E nacionais Com a janela De transferência Externa Podendo inscrever Já para jogar No primeiro jogo Do baiano Eu lembro Que esse foi Um tema de pauta Em conversa Com o Marinho Com o Neto Com o Neto Não Com o Marinho Com o Marcelo Com outros produtores De conteúdo Falando a respeito Justamente Da janela De transferência Porque o campeonato Começava a onze E a janela Abria a onze E não dava para jogar Por conta Que a janela Estar fechada Ou por conta De ter Que ter Vinte e quatro Horas antes O nome publicado No vídeo Como a janela Abri Dez Então Os caras Podem escrever Os caras dez Bida todo mundo Onze E já vai para o jogo Porque tem que bidar Vinte e quatro horas Antes do jogo E o Bahia Deve fazer isso Com o seu departamento Jurídico A melhor forma Informações Na Dão conta Que o Bahia Espera A abertura Da janela Para poder Anunciar Caique E Diego Rosa E que Há conversas Sim Com o Metinho E essas conversas São E agora Elas estão Um pouco mais Acalouradas Por conta Da desistência De Cristian Informamos Ontem Em live Que o interesse Em Santiago Rodrigues O dez Ele é real E que há Uma Uma Ansiedade Muito grande Por parte Do staff Do atleta E talvez Do clube Em resolver A situação Quanto antes Para que o atleta Possa ser anunciado Como reforço Do esquadrão A informação Extra Oficial É que nos Próximos Dias Essas coisas Podem vir A evoluir Por hora É campo Especulatório Ainda Mas O staff Do atleta Tá bem Tá numa vibe Bem bacana E gosta Da ideia Do cara Me jogar por aqui Quero saber Aí Se você Como você Curtiu O seu Réveillon Eu passei Em live Uma live Muito divertida Com minha filha Rafael Seixas Entrou no final A gente tocou Violão Brincou Deu risada Foi muito bacana E a interação Com vocês Foi fantástica Obrigado pelo carinho Com a minha pequena É o amor Da minha vida Real O Bahia É o amor De todos nós Mas ela É aquele pedaço Do meu coração Que mora aqui dentro E que não Não paga Aluguel Obrigado Demais pelo carinho Que vocês tiveram Ontem com ela Na live De final de ano Deixe aí o seu like Se inscreva Curta Compartilhe Lembrando O Bahia Fazendo qualquer Movimentação Plantão do João Porque eu quero Tentar tirar o domingo Para dar uma relaxada Em casa Ficar de boa Mas o Bahia Estourou a informação A gente estoura aqui Com o vídeo E a noite Vai ter uma live Topzera Começando às oito Muito obrigado Pelo seu acesso Tamo junto Um feliz 2023 Vambora Bahia Tchau 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 Tchau